o bonjour bonjour o correali o balachara o caninha sair e o cedinho mano video o Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Se inscreva no 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 canal. Comunista família G.T. Fiatum, Mafia Corrompue A bio. Simple mesmo. Não há qualquer coisa que você quer A Reglagem. A Reglagem é uma errada. Não há qualquer coisa que você quer A Reglagem é uma coisa que você quer dizer Eu sou Eu gosto de tudo. Isso mesmo. E, praticando muito, o que a gente vai ficar aqui, não é isso aí. O que a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui. Então, você só me diz, que é a gente vai ficar aqui, porque a gente vai ficar perto de você, porque a gente vai fazer isso aí. A gente vai fazer isso aí. Mas como a gente vai ficar aqui? Você vai ficar bem novamente em Facebook. Então é isso aí, a gente vai dar uma guerra. Eu acho que é uma estratégia que eu gostaria de fazer, mesmo o presidente Putin, mas usava os redes sociais. Não é isso? Os redes sociais são as armas de comunicação. Quando a guerra, eu acho que é uma comunicação. Os redes sociais são as armas de comunicação a mais rápida no mundo hoje. Quando a guerra, eu não vou usar os redes sociais. Mas, quando a guerra, eu vou usar os redes sociais. Eu vou usar os redes sociais. Não vai usar os redes sociais? Mesmo Putin, eu vou usar os redes sociais. Então, o que é? As armas de comunicação, como Rosene. As armas de propagação. As armas de desinformação. As armas de desinformação. Exemplo, Putin disse que... A época, a bomba nuclear. A época, o que ele fez Putin com a bomba nuclear. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. related a Rosene. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Ele faz isso. Ele fez isso. Ele fez isso na vida muito assim. Mas o dia seguinte, 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 o dia Porque não tem muito dinheiro mesmo Não tem muito dinheiro mesmo Não tem muito dinheiro mesmo Não tem muito dinheiro Não tem muito dinheiro Não tem muito dinheiro Toda a propagação Não tem muito carathe O poder não é eterno Estabas que aqui no 1º Eu gostei de dizer Jean-Luc Diavouljar O Dr. Estéfano Uma Pedra não faz pane Mas tem uma pedra Quando ele diz Então ele diz A Madagascara Como assim? Por favor Na sua Madagascara Por favor Não faz para saber Quemじゃ Por favor Fãn carati Têm am fãn carati In barra rati Na ton Jean-Luc Djavuljaram naro Zio naro man carati Manan difarmasyon Tse naro In digam porvara an kasa shionzim Injek taratase En de boca no Enofa ou marmadin ki Ou va ou tinan de l'école En de vlang no rakara zim Zio naro ni Candida numero 1 Nankarati Jaluk Djavuljaram Azafadi Arnanyin bura reglaj Ano ti man karatiko Candida numero 1 Zio naro mzef vrunga fa Zio man an atak personel Bura reglaj Bura reglaj man an atak personel Nigladieter anaka Candida numero 3 Azafadi Zio man yekzen Mande no ari Mande no Tandandena no amin Azafadi Amurafei nanao mande Tad iska no mande Mila man karat Jaluk Djavuljaram Zio man galari Jaluk Djavuljaram Tad iska no Tad iska no Tad iska no Azafadi Azafadi Jaluk Djavuljaram Mbo vleza naro Tzara vola maring vlanku Fati si Korbiara antonja Kofrofor nande am sim terevnau Posibla Jaluk Djavuljaram Ande mande ving a naru amare Posibla naru mande ving za Posibla naru mande ving za Posibla naru mande ving jaluk Djavuljaram Zeng ato Tchimila fan karat Jaluk Djavuljaram Tova ad naru Reska proje program Lu problebe Anur obka Progeme Zeng amĺ Zeng amij Mila idira naru watu Anur ouf anareren va ,カA Karacja naru Maningtby dat tre空 Jaluk Dhjavuljaram Isx txara Is x5 Safino Não vamos lá, não vamos lá numa cabeça que o Sr. Bézafar, a quem não é condaçu. Quem é condaçu para reglai? Quem é condaçu? Quem é condaçu? Quem é condaçu? Employe bem os meus que precisamos. Quem é me derrubar, não vai fazer nenhuma cassação, mas não vai cair. Se você está de acordo, se você está de acordo, então eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar. Jusqu'à preuve de contraire, ele é encore innocent. Então eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar. Exemplo, Marine Le Pen, condamnée, exemplo. Marine Le Pen, eu condamnée, ele não pode exercer durante anos, mas eu vou chamar. estão chamar a chamar, mas eu vou chamar. Eu só hab thick a palavra em Madagascar, eu vou chamar em Cicisco, presidente e tribunal, eu Phariseize vai mandá. Exemplo, o Marine Le Pen, eu sou 007 saxofre hanger, Então, eu vou chamar o de contrários direito, o diabos standчит agora, Ele está inocentado. Se você comece com o dinheiro? A Grey and the Lujon Zahlen uh jogo em esquerda Jean-Luc Noir viu e Innocent Seja de lá fazendo é uma mulher Entre ela e tudo isso Você parece que também outros che scenarios Não ai que alimentar Não sei... O tempo no lugar estáahnando no Building Não sei... O impacto estáahnando no Building O tempo todo é novo Não tem algum lugar que você v quiete Candidato número 1 Foutim, tchô vô kubé a metra no, no Ima mravatma angayou Ndje andre djufla tchivô mkomandano Ima mravatma angayou mkomandano ato Don, arrete Atov a propaganda naro Nine kandida numero 3 fou Ndje yin ravoulna naro Ndje yin ravlang naro Nine tchume Jean-Luc Djavouljara Foutim, Itan Masne Ranaton Jean-Luc Djavouljara Zeme voul nga fa Aboa naro pree fa Jean-Luc Djavouljara Tchina nga no Aboa naro pree fa Anaro tompin proje Aboa naro ze Zaku mbola miyambi proje Zaku miyambi pree naro e Pree naka mkofa itad masko Ar pree naka Iskko pkofa tchimaringam naka Iskko zam salasala Zam keekulu Zat sarawul tchimayewulu Zam keekulu zamangutan karakoti Vesye zing zing yin karakoti Mareng va tchimaring Vesye kambassade de france Ava djego serez Mi voul nga nnou ldiab Zé man nga confiance Amjolik Djavouljara I tuiz ne proje A naro an Manga sitkou vlamen Mvad kivi Manga naristasyon arbitraire Zé atou kenaro Zé atou kenaro Tchim posibla zing Tenga zafadam naro Tchim posibla zema Tchim posibla zema tchim naro eki Nha Tchim posibla zing yin karakoti Tchim posibla zing yin karakoti Tchim posibla zing yin karakoti Tchim posibla zati Tchim posibla zing yin karakoti Rha marink foiblon kam naro zing A naro opératere ekonomiki Tchitien naro ziova Direktamande a dioko serez Ratadiam naro Djab Peintura Simora Djabi Tchitien naro Azovul tchitira karazin o problema, a isto mila manpite, que vôla na ten pouce-nás, blenda, blenda, blenda blenda, a din dar en vau parka ou a diabha mitouman ram, ou a diabha mitouman diramati an arousala togune mandin, que e so atchkati vouvor, que vlang, mal loja a fadindikana tchika oh, a Madagascar,孤gy se rapare ou Faz isso rapar e margem A narum vula na chica Fancatia A chica chifancatia Vlam com naru Zé Maita Muae Ampedirin Volan Atimpochnazi Izmande Mandaf Avan Izmite Mandaf Avan Zat Dekor Amze Buka blan Com naru Zat Dekor Vlam Dezato Narufa Zabivava Zabivava Ita Larenyo Ti direk Zem Vla Anko Izkua Tis Arrestation Arbitre Ta Madagaskara Zami Voulna Rakarazeg Iro Mi Torun Ro O Pouvoir Am Blako Zami Torun Zait An France Zou Larenyo Mavis Ma Sak Mi Vouln Mangan Porte Parole Oul Mavuz Mi Vouln Semple Nakazeg Arzati Eu tenho incitação aqui em uma coisa Você tem que serão Eu tenho um exemplo E aí os djus Enfraçam 22 euros por quilo Mas eu tenho um Djus Os 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 djus É muito bom lhe está Dê-los Existem Desmai, operatório economico Desmai, você deixa A coragem, você deixa A grande corrida Quando chegou Eu não sei A minha vida Eu não sei A minha atenção Não sei Você é só Dê-los Dê-los O problema Ele é É o problema Eu não sei A essa situação Quem é que você não vai A-N-Afganistan, a-N-A-N-A-Mali A-N-A-N-Fa-Karacori A-N-Bla Zamyade A-N-Bla Zamyade Matil Laguerre Tozeza Matmosari Ou dejebine toki que Zamyade Zamyatane A-N-Bla Zamyade Laguerre Ya Vlako A-N-Bla Zamyon retreter A-N-Bla Zamyam toki krok Zamyam toki krok Juste Zamyam do ta non o coragem não compra o coragem o coragem tem que tomar o coragem vai para casa a casa o problema o problema é que você tem que fazer você tem que fazer você tem que fazer o povo que você não consegue fazer não é o憐 que eu falo, estamos no caso, que não se lhe faz, mesmo o povo que é a coro do escuro, por agora, você está falando que eles gostam de. Porque as pessoas, como um mestre, para um monte, 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 nasciamos, Estos fatores de todos nós? Vamos lá para cadauno Nós vamos tomar uma salinha O nosso amor No 8 de março Depuis nós ğimizamos Lazos Nós vamos aotonho para pedir cartão Mas então eles estão confundindo a journée Nós vamos fazer isso Vamos pra agora Vamos lá Nos 226 Você vai parar Vamos vamos fazer Vamos lá O diabo é hypocrite. Quem é serão hypocrite? Quando você quer dizer que você não vai fazer isso, mas que você não vai fazer isso. Quando você quer dizer que você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, mas que você não vai fazer isso. Isso é o que a gente chama de divisa para melhorar. Então, você não vai fazer isso. Então, você não vai fazer isso. De nacionalismo tão certo. Se não vai fazer isso, então nós vamos fazer isso. Daqu cumulação, nós vamos teer, nós temos que fazer isso. Ela perguntou ao seu avião, Ela disse assim que agora não era tudo que era. Ela disse assim que chegava no avião direte. Em vez dela no envio que eu estava aqui, Ela disse então que estava aqui. A gente esperava que ela chegou. A gente estava aqui. A gente estava aqui, a gente estava aqui. A gente estava aqui. Ela disse assim que foi ela. Hein? Isso é o visionário que eu já vejo longe. Você está na escola? Ou eu já vejo longe. Ele disse que o diabo me dizia. Eu vou guardar. Ele dizia que você não faz o seu cérebro. Você não faz o seu cérebro. Ele dizia que o diabo me dizia. Ele dizia que o diabo me dizia que o diabo me dizia. Essa é a súa í drawing. Eu porque elepopou me centrar do novo. Ele disse que o diabo me dizia que moving o poder. Ele dizia que o diabo me dizia, isso dizia que o diabo me dizia. Ele dizia que o diabo me dizia que ele disse que o diabo me dizia. Ele dizia que ele 변ava de WAYO. Ele dizia que eu estavaando. Então, a gente não vai falar, não vai falar, não vai falar, não vai falar, não vai falar. São quem afaste de vocês. Fude naruva, naru ziska Nyan Avua menas Ta dego serreza tamze vlanku Ta dego serrezi Tenga ta dego serreza tamze Tchopka naru vouln atifu zama vitam vouln Fani vouln a zatang vlanku Fa Atok sécurité ko zano karaton Andraduen Ize vouln a zanangatka nationalite franse Pou l'avenir de mes enfants Zivlanku a leko zanang Nyan zambolayil zanangu Nande souk tati Atok an sécurité an tchen kiizi Ar zati lef a Madagaskara Ar zati lef a Diego serreza Chak chose a son temps Chak chose a son temps Zivlanku Bura règlage Ano iskofa mangan propagande Tchopka deputemande mangan propagande Ar zati lef a diabe deputemande mangan propagande Si tu n'aimko la banane vlankam naru zi La banane na tim siit ki Deref a na bok ar fa Zee Mjar kam TGV Ano atom zem a mad mad kulu Ano pat si na eno Nangal avion tari Ano na nir ka Ano pat si na tira Pat si na tira Natan no sinyatira Bura règlage Natan no sinyatira Ano famer kam naranj Fa Zee fouti miabin Un an Deux ans Trois ans Yo no mangan sanyev Ha zamer kam naranj Fouti Raton naranj Non Zee Atom a direte Zee Ano roun vln a zet Chumis renseignement Ano roun vln a mangan Renseignement Diffamation Atono Amjalik Djavul Djarib Vuleza Nyan no mairi Nyan no mairi Fa Amareza Avako Mar mar un tov Lan kuzini Mar krav almane Rong Ar zeno zi Firul na ngan tov Lan Prisdan Tcheno azou Rong na djane Zee Diffamation Anbila Atop propra Gan naro Tchumanyen Kazaman karatjou Kazaman karatjou Zee Zee Isko nan karatjou A Januk Djavul Djar Alou kubka vln Kubka kada Numero un You Sa no Ma vuz A vuz Tefantjouf Nyan ni Ravatmanga Sa ma vuz Tchotcha Mais zem Ma Tchumanyen Vola no Zee Zee Mangtane Fubka Zee Kachimayefut Nanarun Vuz Zee 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 Januk Djavul Djar Irjidikaele Manganwe Zee 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 Mãe é puta que faça Madagascar. Isso é uma forma de regras. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não Não, 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 não. Ambanban vula biu Vlang no vande Ambanban vula biu Miro o diabo mikekza Mishim kekzao Zimla Aluana non vula zaya Fana ngantobura riglada Fana tokran sang mandiabto Prozan ande Fai ek karakura narum funcciono Fai ek karakura narum funcciono Amtani a bizar a rumialo Fai ek karakura narum funccion vlang Amba naru an an propaganda zatany Zatim djer politik naru o yu vlang Zee vlang kuzko dis dis wam naka Kofa dis wam naka dis wam naka Zatim mande tanya a faye Ha Zee Ni chika kandida numero 3 Atsika chimialam kandida numero 3 Zanlug javul djar Ti nankara cha chika o kontre Zanlug javul djar Mankara cha cha chika fo Mandeza am mank tan an im Mandeza am mank tan am Montpellier Mandeza am mank tan am rom pompier biyo Mandeza am mank tan eto la renyo Iro djar Mila yasa meyar kam zanlug javul djar Zee Proje pa dev de yu Tchimente mande Al financeman an ajou Fapare Tron arum bol an kadalen Bou ra riglaje Ro kandida sasana biyo Financeman an ajou Fapare A kondisyon k zanlug javul djar Mahaz Ar tchimente maaz Djanlug javul djar Fa efa is maaz Iskot chimaaz Nangal tchavato naru Diabo Ara naru Delegi Miton jaho Aleva naru Vol an jou diabi Kazam jira naru Vot aek Ande a mit karu Ande a mit karu Zee vlam Ransengman fa misam na ka Ande a mit karu Aleva naru Vol a jafara Ramarin fu zavanaru Ramarin fu zavanaru Zavanaru Fa zeng zho proje dho Fa yen zho fa Loayalman Tiri sin zho Janlug javul djar Roze tchera Vot aek Vot aek Roze Vot aek Karakor Nangal Karakor Aek Nangal tcham Zee vlam kou Merci toujou De m'écouté Franchement Zatim perde le temps Vlam koum naruzen Maru nvou nga non perde le temps Zatim perde le temps Vlam Zatim perde le temps Zah mis le temps Zah ou le retraité Vlam koum naruzen Zatim perde le temps Au contraire Maru naru Aza fad vlam kou Isko mis mar Mangat kamiyam naka Bola tchivou val kou Teng an Bola Occupé za Me En general Zah mi ese Ma Mi accepte fou Me Yitok an naru tchèk Zah akontyen profil naru Isko yitok Zem bloke profil Nal Aza fadam naru Isko za tchè Nangala Invitation naru Zem fou E y a plus que 6 mil Invitation Aza fadam naru Vlam kou Isko bloke Profil naru Zah tchmangala Tout simplement Faut y fou mar mar ko Oul Tiè mit kaza I voul nga Mis proposition Vola be Zah tchim djer Vlam kouze Nza miyasa Zah retraité Mis proposition Vola vlam koum naruze Faz am yasa Zah retraité I vola yu Vlam kou Ti lev ngar koum naka Tout simplement Tchmangala 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 Armie diva Ayez le courage Tout simplement Ayez le courage Il faut se battre 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 Toujours N'abandonnez Jamais Merci à vous Tchmangala 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 Tchmangala